Olá, sejam todos bem-vindos. Confira agora as notícias sobre auxílio emergencial. Então já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir o que temos para hoje. Auxílio emergencial de 300. Veja como serão os pagamentos das novas parcelas. Os beneficiários receberam de forma automática mais 4 parcelas no valor de 300. E para mães-chefes de família o valor dobra, sendo então 4 parcelas no valor de 600. Os beneficiários receberam de forma automática mais 4 parcelas no valor de 300. E para mães-chefes valor dobra, sendo então 4 parcelas de 600. As novas parcelas serão pagas após a finalização dos pagamentos do valor atual de 600. Os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família deverão seguir o calendário do programa e ser liberado nos últimos 10 dias úteis dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Já os demais trabalhadores receberam os pagamentos até dezembro. No entanto, até o momento o calendário ainda não foi definido. A medida provisória aponta que os pagamentos serão realizados até o dia 31 de dezembro. Nem todos os trabalhadores que receberam os 600 vão receber os 300. A medida provisória foi publicada na quinta-feira. Alterou alguns requisitos de renda para ter direito ao benefício. Além das regras já estabelecidas, novos fatores podem fazer com que o beneficiário seja impedido de receber as próximas parcelas. Dentro das mudanças, o governo incluiu possibilidade de presos em regime fechado e brasileiros que moram no exterior e receberem o auxílio emergencial. A medida provisória tem vigência imediata, porém, será avaliado pelo Congresso. Esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreva-se e deixe o like para não perder os próximos conteúdos. Também me siga lá no Instagram, junhiodivulgações, junhpontes21. e deixe o like para não perder os próximos vídeos.